A história de Myla McCann é uma história com várias reviravoltas, mas é uma história poderosa. Então, vamos descobrir juntos o que aconteceu com a mulher negra mais obesa do mundo, e ver como ela está hoje. A vida de Myla é o que dá para chamá-la de uma montanha russa. Em seus primeiros anos de vida, ela carregou consigo um fardo horrível, um segredo tão doloroso que ela não foi capaz de contar para ninguém. Até os seis anos de idade, seu pai havia tomado a sua inocência, e violado a relação de pai e filha. Myla, que cresceu em Detroit, no Michigan, acreditava que entrar no ensino médio seria sua oportunidade de abrir um novo capítulo em sua vida. E ela estava certa, sua vida mudou para melhor no colegial. A adolescente se apaixonou, e ela sentiu que tinha tudo o que sempre precisou. Até então, o peso de Myla não era um problema. Embora ela fosse maior do que a maioria dos seus colegas, ela era apenas uma adolescente apaixonada. Seu amor de colegial era tudo o que ela desejava. Ele era seu príncipe encantado, que a fazia se sentir como a única garota no mundo. Mas às vezes, as coisas boas não duram para sempre, e até mesmo os príncipes podem se tornar os vilões. Myla notou que seu namorado não era quem ela pensava que ele era. Ele tinha problemas de raiva, e se tornou agressivo quando as coisas não lhe saiam bem. Quando ela cansou e lhe disse que não estava mais interessada no relacionamento, ele se recusou a deixá-la ir embora. Então, Marla foi forçada a ficar contra sua vontade pelo homem por quem ela se apaixonou. Seu namorado, que antes a fazia feliz, agora era quem a mantinha presa. Ao invés de tratá-la como sua rainha, como ele sempre a chamou, ele começou a tratá-la como sua propriedade. Ela temia pela vida dela, pois ele andava armado e era perigoso. E quando ela finalmente viu uma chance, ela pegou o telefone e chamou a polícia para revelar a sua localização. Marla estava apreensiva e um pouco otimista enquanto contava os minutos, até que a polícia veio em seu socorro. Quando ela os ouviu chegar, Marla ficou aliviada, pois sua liberdade estava vista. Ou talvez não. Ninguém poderia ter previsto o que aconteceu em seguida. Como numa cena de um filme de ação, quando todos percebem que subestimaram o vilão. O namorado de Marla abriu fogo sobre os dois policiais que vieram para resgatá-la. A jovem não se feriu nessa reviravolta inesperada. Então, ela aproveitou a oportunidade para fugir da casa. Marla correu, e correu mais rápido que pôde. E ela continuava correndo sem nunca olhar para trás. Ela sabia que se ela parasse, mesmo que por um momento, ele poderia alcançá-la. E ela seria a próxima. No dia seguinte, Marla deixou Detroit e seguiu para Nashville, Tennessee. No entanto, apesar de ter colocado agora mais de 850 quilômetros entre ela e seu ex-namorado, ela ainda estava aterrorizada. Passar por aquele período havia causado a ela mais trauma do que ela podia imaginar. Marla ficava nervosa toda vez que ouvia alguém bater à porta. Até quando ouvia um som inesperado, ela tremia, temendo ser agora que ele a encontraria. Ela se pegava olhando para o nada por minutos, e só voltava quando alguém lhe chamava pelo nome. Ela também não tinha um telefone durante esse período, pois estava preocupada que ele o usasse para localizá-la. Seu ex-namorado ainda estava solta, então ela viveu a sua vida com medo. Marla se trancou dentro de casa, e se voltou para a comida como conforto. Ela encontrou refúgio em comer fast food, e isto a ajudou a não se concentrar no que ou em quem ela acreditava estar vindo buscá-la. Ninguém esperava que aquilo que lhe deu alívio durante esses momentos difíceis criasse a longo prazo uma gigante ameaça à sua vida. Um dia, finalmente Marla recebeu uma mensagem de que ela não precisaria mais viver a sua vida com medo. Seu ex-namorado havia sido finalmente preso, e ele não a incomodaria mais. Ela agora podia viver a sua vida sem se preocupar com o fato de que tinha um alvo nas costas. Isso não é incrível? No entanto, nessa época, Marla já pesava 318 quilos. Mesmo estando ela agora livre de seu ex-amante, outro tipo de dano havia sido feito. E esse problema confinou a sua cama. Ela não conseguia mais se levantar, pois suas pernas não conseguiam aguentar o seu próprio peso. Marla não conseguia mais fazer nada sozinha. Em vez disso, ela contava com suas três filhas. Britney, Adele e Sierra, para tudo. O trabalho de suas filhas era até mesmo lavá-la e ajudá-la a se limpar. Ela mandou suas filhas colocarem uma mesa do lado da cama, para que ela pudesse fazer a comida para si mesma. A mãe de três filhas declarou que ela se tornou uma viciada em junk food. Marla comprava frango e o fritava em sua cama, mergulhando-o em óleo. Ela então cobria seus frangos fritos com molho francês antes de comê-los. Por causa de sua obesidade mórbida, Marla sofria de artrite, gota, inchaço nas articulações e diabetes, além de estar acamada e com dores constantes. Marla tinha medo de que um dia, suas filhas entrassem no quarto e a encontrassem morta. E esse medo a levou a tomar uma decisão importante. Ela decidiu que queria trabalhar com um especialista em perda de peso, o doutor Yonan Nausaradan, e fazer parte da terceira temporada da série Quilos Mortais. Ela então contou a sua filha Sierra, e elas se mudaram para Houston juntas. Mas Marla não conseguiu sair da cama. Eles tiveram que chamar uma ambulância para transportá-la até o carro de sua filha, onde ela ficou sentada durante toda a viagem de 13 horas. Por causa de seu tamanho, a mulher de 43 anos mal sobreviveu à viagem. Um coágulo de sangue que ela tinha em sua perna, depois de anos sem se mover, se deslocou durante a viagem e viajou até seu pulmão. Quando ela chegou ao hospital em Houston, sua saúde já estava em rápido declínio. Quando o doutor Yonan a conheceu, ele disse, Ela está na pior condição de saúde que eu já vi. Não estou tão preocupado com a cirurgia de emagrecimento, como estou preocupado em garantir que ela sobreviverá nas próximas 24 horas. Essa é uma situação muito perigosa. Ela está no final de sua vida caso não possamos fazer nada. O cirurgião declarou que ela nunca deveria ter viajado, pois isso só piorou a saúde dela. Ele colocou um filtro na perna dela, para evitar que mais coágulos de sangue se formassem. Após a recuperação de Marla, ela foi submetida a uma dieta de mil calorias por dia, enquanto vivia no hospital. O doutor Yonan também explicou que se ela tivesse ficado mais tempo em Nashville, ela teria morrido em meses ou semanas. Mas apesar do perigo de desenvolver outro coágulo de sangue, Marla se recusou a ficar de pé ou mover as suas pernas. Esse é o ponto em que você percebe o quanto o tamanho de Marla também a prejudicou mentalmente. Ela até mandou seus fisioterapeutas embora, e dizia que todos estavam sendo muito duros com ela. Sempre que ela era pressionada a se levantar, ela gritava de dor e frustrava os esforços de qualquer um que tentasse ajudá-la. Então, o doutor Yonan optou por realizar a cirurgia de bypass gástrico alguns meses depois, pois não havia outra maneira de ajudá-la. No entanto, Marla ainda corria o risco de desenvolver coágulos de sangue, mas ela ainda tinha uma fisioterapeuta para mover as suas pernas por ela. Então o cirurgião lhe deu alta do hospital, pois ela não estava pronta para se levantar e dar o próximo passo para atingir os seus objetivos. Marla voltou a morar com sua filha, e afirmou que poderia fazer escolhas saudáveis por conta própria. Mas será que ela poderia, ou permaneceria assim pelo resto de sua vida? Oito semanas após a saída do hospital, nada havia mudado. Ela ainda estava no mesmo lugar em que estava quando saiu do hospital. Então sua filha Sierra percebeu que sua mãe não faria nenhum progresso a menos que fosse na marra. Então, ela discutiu com sua mãe antes de fazer uma chamada desesperada ao Dr. Yunnan. Agora preste atenção, porque essa é a última chance de Marla. Faz agora um ano que Marla começou sua jornada de perda de peso. Com a ajuda de um personal, dos paramédicos, e com o apoio do Dr. Yunnan, Marla conseguiu ficar de pé por alguns segundos. Foi a primeira vez em anos que ela foi capaz de ficar de pé. E embora breve, esse breve momento lhe deu confiança suficiente para se levantar novamente, mudando essencialmente a direção de sua recuperação para melhor. Marla foi capaz de ficar de pé em uma balança pela primeira vez em cinco anos. E seu peso chegou a 242 quilos. Sua perda de peso estimada foi de 121 quilos. E a partir desse momento, Marla nunca mais olhou pra trás. Mas dois anos depois, Marla emagreceu mais 136 quilos desde que deixou o programa. E está escrevendo seu próprio livro. Ela é agora uma defensora da saúde que tem seu próprio blog. E também uma palestrante motivacional. O que você achou da história de Marla? Até a próxima!